Olá, sejam todos bem-vindos ao único debate entre os presidenciáveis nesse segundo turno das eleições 2018. Antes de começar o debate, vamos às regras. As regras do debate são complicadas e ninguém está interessado, por isso ninguém vai prestar atenção. Eu utilizarei a tela mentirativa e as perguntas e respostas terão a duração que eu bem entender. Afinal de contas, é humor. E muito bem, vamos começar agora com o candidato Fernando Haddad. Olá, meu querido Bonner. Candidato, por favor, candidato. Não, deixa eu só completar isso. Candidato, por favor. Sim, mas deixa eu só completar essa audação. Por favor, candidato, candidato, por favor. Mas nem falei do Lula. Candidato, por favor, candidato. Não, peraí. Candidato. Mas o que é, Bonner? Boa noite. Agora sim podemos começar as considerações iniciais de Fernando Haddad. Ah, boa noite Bonner, boa noite todos, boa noite todas, boa noite presidente Lula, que deveria estar aqui, boa noite ao câmera, boa noite plateia, boa noite plateio, boa noite a quem está assistindo em casa, a quem está assistindo no apartamento, no triplex. Eu quero agradecer a oportunidade de todos e todas que me ofereceram apoio crítico. O Cid Gomes, que quase me matou do coração naquele discurso. O Mano Brown, o Cid Gomes, que está a Rivet de Paris hoje. E se ele subiu no meu palanque e me criticar, como foi feito antes, eu peço música no Fantástico. E agradecer enormemente àqueles que me apoiam, como o Marcelo Cerrado, aqueles que me deram apoio e agradecer aos pastores e pastoras que me deram essa Bíblia Sagrada, todos os padres, todas as padras. Eu vou guardar essa Bíblia com muito carinho e é importante a gente ressaltar... Cadê? Muito bem. Candidato, por favor, o seu tempo esgotou. Peço ao candidato que respeite o tempo. Vamos agora às considerações iniciais do candidato Jair Bolsonaro. O candidato Jair Bolsonaro não compareceu aos nossos estúdios. Eu sabia que ele era fujão, né, Bonner? Uma pena para o debate, para debatar. Ele fugiu do debate, mas quem deveria ter fugido é o presidente Lula para estar aqui. Por favor, candidato, Jair Bolsonaro vai participar pelo WhatsApp através de uma ligação. É com você, candidato. Vamos varrer os vermelhos do país, fazendo valer a lei no lombo deles. Candidato, eu estou vendo o senhor atrás do pano preto. O senhor pode passar para o lado de cá, por gentileza, candidato. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, candidato. Agora, às suas considerações iniciais. Obrigado pela oportunidade, William Drone. Obrigado às famílias de bem. Prometo defender a inocência das crianças em sala de aula à distância. Prometo defender o empresário que não aguenta mais isso daí. Se o empresário está sufocado nisso daí, ele não vai gerar emprego aí, tá ok? Nós vamos jogar pesado nessa questão aí da segurança, protegendo as forças polícia e militares que serão altivas e o plural serão oficionais. Prometo também olhar para a mulher nordestina e todos os meus queridos nordestinos que obtive votação histórica contra o PT nessa região daí. Deus acima de todos e tudo acima disso daí. Bom, candidato, seu tempo terminou. E o tema da próxima pergunta nós vamos sortear agora na tela mentirativa. Vamos lá? O tema é fake news. O candidato Jair Bolsonaro tem 30 segundos para disparar quantas fake news quiser. Candidato. Essa bíblia daí, ele jogou a bíblia no lixo porque não respeita o honrado povo de Deus. E outra, o kit gay. Olha isso daqui. Você é a favor disso daqui na sala de aula? Olha aí, foi ele que escreveu isso daí e vai distribuir isso daí com o Pablo Vilar, com o dinheiro público. Eu tenho uma bomba, drone. O Andrade está grávido de tanto fazer visita íntima lá no presidiário dele. Agora, o presidente grávido é o que você quer? Ele vai ganhar menos por isso daí? Ou vai ter cheio de licença aí? Não. E outra coisa que ninguém fala. Em 77, o Andrade, ele abandonou o Flamengo e foi jogar na Venezuela. E quem faz isso daí? O time chamado Lula América. É isso daí que você quer? Isso daí? E outra, vai pra Cuba. Seu relógio aí de um milhão, ó. O meu é barato. Do povo. Agora o candidato Haddad tem a oportunidade única de reagir com energia, desmentindo tudo e ainda largar uma fake news pelo caminho candidato. Olha, Bonia, é um absurdo que se diga isso. Eu vou desmentir o que o candidato disse. É muita fake news contra mim. Eu vou me enrolar porque não vai dar tempo. E é complexo. Nunca existiu kit gay. Isso é uma invenção do candidato. Ele diz, vai pra Cuba, mas quem frequenta a van é você. O meu relógio é barato. Nada de milhões. Que isso? São muitas fake news. A campanha inteira. E outro, seu vice é torturador. É o Geraldo Azevedo que me falou. E a próxima pergunta, quem faz? Vamos ver na tela. A mentira ativa. É Fernando Haddad. A sua pergunta, candidato. Eu gostaria de pedir ao candidato que ele dissesse a palavra psicológico. Bom, essa questão é muito fácil. Vamos lá. P-si- P- P-quis- P- C-pico. Não, cipico é coisa de vagabundo. C-pico. Isso daí. Você falou isso daí. Quem quer ver isso daí, volta isso daí e vê. Não vou ficar entrando no seu jogo de vagabundo, não. Ah, porque eu tenho diploma. E daí? Muito bem. Agora o candidato Jair Bolsonaro é que faz sua pergunta a Fernando Haddad. Bom, Drone, ao contrário do que eles estão dizendo por aí, eu não sou racista. Tanto que a minha banda preferida nisso daí é um Cidade Negra. Amarelo. Amarelo. E, aliás, citando o grande Tony Aguerrido, eu pergunto a você, pra entender o PT, tem que ser moleque? Olha, Bolsonaro, ao contrário de você, que acha que tem que perseguir e varrer do país, quem pensa diferente de você, eu acho, sim, que tem que tá moleque, tem que tá leleque, leque, 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 tem que tá leleca, tem que ter passinho, tem que ter passinha, tem que ter presidente Lula. E se você ouvisse a voz do povo, Bolsonaro, você ia ouvir a voz de Roger Águas, o Roger Waters, que fez shows aqui no Brasil, as pessoas que lutam pela cultura, que respeitam as diversidades, sabe que acabou o meu tempo de novo. Obrigado pela resposta, candidato. E agora nós vamos sortear na tela mentirativa a pergunta do internauta. A pergunta dele é relativa às imitações, humor, como o senhor vai lidar com isso? Sr. Fernando Haddad, sua resposta. Obrigado pela pergunta, arroba CJX, todos de Marataízes, capixabos e capixabás, eu vou fazer o Bolsa Pequeno Comediante, em que aqueles que praticam a comédia familiar vão poder fazer piadas orgânicas, com subsídio do governo. E eu vou também fazer a transposição das piadas do São Francisco, pra que a gente leve piadas a regiões mais carentes. E eu vou também subsidiar o gás, o gás hilariante, pra que todas as plateias e plateia possam rir de certas piadas que estão abandonadas. Desculpe, eu me alonguei um pouco, estourei o tempo, é porque é complexo. Agora, Jair Bolsonaro, a sua resposta em relação ao tema humor. Olha só, JC, isso daí. Nós vamos acabar com os privilégios e as mamatas da lei do Adnei. Tem que acabar com isso daí. Porque o Agnete, ele faz as piadas com o recurso público. Quando eu cortar a verba de vocês, sabe o que vocês vão cantar? Hoje a festa é sua, hoje a festa é de vocês, nossa, aqui não é. Isso daí. Esse pano preto vai ficar meio mastro. E vai revelar a sujeira de vocês. Aliás, o Agnete mandou dizer que essas críticas não são feitas por ele, mas por sua equipe. E vai aparecer no final do crédito isso daí. Muito obrigado, candidato. E agora vamos às considerações finais. Quem começa as considerações finais, segundo a tela mentirativa, é Fernando Haddad. Candidato. Eu quero agradecer a todos e todas que me acompanharam durante essa trajetória. Eu queria dizer que o meu adversário, ele quer perseguir e varrer do país quem pensa diferente. Ele apoia a tortura, já disse que apoia a guerra civil, que vai matar 30 mil. Parece que ele acredita em astrologia e é regido pela constelação de Tauros. Mas olha, ele está sempre ao lado dos mais ricos, dos mineradores, é contra a Amazônia. Já disse que vai perseguir os comediantes. Então é hora da gente se unir, se dar as mãos, mesmo que com apoio crítico. Pode dar a mão só de levinho com o dedo mindinho, não tem problema. Vamos todos e todas, junto com o presidente Lula, rumo à vitória. Vamos soltar o grito que está Lula na garganta. Quer dizer que acabou o meu tempo, me enrolei. Eu sei que é complexo, mas nós temos que respeitar o tempo. Candidato Jair Bolsonaro, suas considerações finais. Quero mandar uma saudação a todos. Deus está acima de vocês. Está ok? Outra. Se eu ganhar isso daí, as urnas estão corretas? Se eu perder isso daí, foi fraudada as urnas nisso daí? Outra coisa. Eu vou jogar duro nessa questão da maioridade penal. Vai para 16 anos, menos para o meu filho, vai para 35. Se falar besteira nisso daí, dá um corretivo aí no garoto. Se o Marcelo Aguinetti continuar com essas piadas, se não é mandar um jipe nisso daí, manda um soldado logo para acabar com isso daí. E outra. Vou acabar com esse coitadismo desses quilombolas, indígenas, desses LSBT. O coitadismo de quem vem comentar nesse vídeo, dizendo, não gostei do vídeo, não gostei. Para com isso daí. Sai, se afasta disso daí. Se você não gostou disso, da confusão, você se afasta disso daí. E outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Eu posso ter dito muitas coisas erradas, mas eu sou honesto. E eu não sou o Lula, está ok? É isso daí. Peço o voto de vocês. E confesso, tem algum temor das pessoas em volta de mim? Faz isso aí, vamos ver isso daí. Muito obrigado, candidato. Seu tempo acabou. E acabou também o nosso debate. Eu peço para que a plateia se manifeste agora. Não, por favor. A plateia, por favor, evite dar tiros para o alto. E a todos vocês, eu desejo um bom voto. Obrigado. Boa noite. 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 E aí